Olá, já faz um bom tempo que a gente não tem feito produtos de higiene e limpeza e recentemente nós recebemos um comentário do Fábio Pinheiro, um dos internautas que assiste aos nossos vídeos e ele mandou uma receitinha de um produto para barbear um gel shaving, resolvemos fazer alguma coisa parecida, na verdade a gente não está seguindo muito a receita que ele nos mandou, parece ser bastante interessante, mas a gente fez alguma modificação no sentido de, eu acho que vai ficar um pouquinho melhor do que aquilo que foi nos sugeridos, porque é importante o pessoal que vai usar esse produto, é que não tenha muito, muita essência né, porque se você carregar muito com essência, ao cortar, fazer, aparar, usar a sobrancelha ou perto da, o pé da costeleta, esse frescor da menta, essa coisa pode irritar os olhos e também a questão de, se tiver algum ferimento, deve provocar um ardor bastante forte, então a gente está tentando colocar assim, um frescor mais leve, ok, e eu acredito que vai ficar interessante, mas como a gente não, ainda não fez desse tipo de gel, sempre vem a dúvida né, será que vai ficar bom. Nós vamos fazer uso de um gel já pronto, mas para aqueles que quiserem fazer o próprio gel em casa, é, entre no nosso canal, entre lá no canal Marcos Kim, entre no playlist, aí tem produtos de higiene e limpeza, lá tem um gel para cabelo, onde nós ensinamos como fazer o gel, ok, mas para o gel que nós vamos fazer o gel shaven, nós vamos fazer usando um produto pronto, e ele tem uma vantagem em relação a espuma de barbear, porque as pessoas que vão fazer tipo, esses cortes meio estilizados né, a espuma não deixa ver o lugar onde você tem que cortar, e esse gel ele passa, desliza bem a lâmina, e você consegue enxergar toda a parte do cabelo, então facilita bastante, ok, vamos lá então? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. é erstmal aqui para colocar, esse é o gel que nós compramos né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 25 ml de óleo de amêndoa. A princípio, vamos colocar 10 ml de menta. Vamos ver se não ficar muito fresco, a gente coloca um pouquinho mais, tá? Vou colocar um pouco desse conservante aqui, gente. Porque como a gente está colocando água, para manter uma... para não oxidar, né? E não ter entrada de bactéria, é bom sempre colocar um pouquinho. Eu vou colocar só uma pitadinha, deixa eu pegar uma lá. Ó, só uma... uma pitadinha, tá? Bom, está pronto o nosso produto, olha. Olha, pro meu gosto tá... tá ótimo, viu? O cheiro de... bem agradável, da menta. We're not in blue. We're not in morning. To raise the truth. It takes more than we. Aí, você vem com a... Eu não tenho pelo, não adianta nada, né, gente? Só pra simular aqui, ó. Things I like to do... Craving is one for two... Beleza? Ó... Então é isso. Esse é o nosso gelzinho shaving, ok? Agora, se quiserem, eu vou colocar aqui um... Um corante aqui, pra ver se fica um pouquinho mais... Isso é o nosso gelzinho figuroso. Eu vou colocar aqui um... Eu vou colocar aqui um... Um corante aqui, ó! Um corante aqui, ó... Ao invasorar. Um corante aqui, ó! Arquete um corante aqui, ó! agora ficou mais bonitinho né ok é isso aí gente até uma próxima E aí E aí E aí E aí